Essas brincas de ser me deus é um assunto Eu não tenho isso Carta de quem é isso, pode eu ler então Terras de consciência pesada, verdade Titi, de volta da seleção Manda tuca pro banco Certo, se não tá passando Avisa o rei! NTT Vai chegar Acorda no meu corpo, enfocada pesada, tô dentro da caneta Afiada, não falo, rádio, tapai na pesada Tem que ir forte assim, me transforma em piada Mãe caneta, o seu boneca da cabaleta é melhor com a pedra na mão Por isso eu mostro um legado ligado e a cabeça me faz Que emoção! Que emoção! Que emoção! Que emoção! Só devem ter de um jogo louco igualmente no King do West Real no Baby King com ensinamentos de laurie Como um deck me roubou Eu tenho Black Power Marco uma saga em fio sem remorce Instrumental, mano, um buraco, nasce que gosto Falei que acontece, ninguém quer dar Pelos real, pelos reais, perder o otário Eu tenho a pesda pra roubar teu banco Vai, 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 vai vai! Local pra firma nas linhas o quê? Quanto os prêmio vão chorar nas redes Igual o BenQm Galeta é meu fusil, deva no PCOM porque a raça desses otários Só da tiros de bala, bumbum, foda as cúpulas Fazendo se o walk na pep igual o clã de Repton Rap não dá dinheiro, o que? Galeta, espiga o canabinho, caldo, tô Mas não foi do palco que eu ressurgi Quem avisa amigo é Mané Sou o periquiz Mas não foi do palco que eu ressurgi Mudequilo, você tá sem sonho Sem recado, por misericórdia, glória Igual não queira, não tomei, eu me deixei sozinho Botei na mão, em bota os cuzão Ainda perde a linha, eu não sou a bosta Na sua sopa, eu sou o vidro, na sua farinha Peguei no muros, dei o walk, gol, look, cage Sou o king, com o ouvido, foi, exploda aviões Nem para estrelas, trechos direcionadas Campella de Colômbia, essa portada Escravo morto na fuga Senhor, esquina Loucura, os homens, atinge o leite O walk tá pra vir É mais forte que a vadaful Então, porra, desce more É por você que fome, eu vim fazer história Pro olhar, olha a minha carne, minha statuação Jerusalém, eu não sou Nasci pobre, vou jogar no rádio, é pros fortes Você deu o espelho agora, é dinheiro de som Tá escrito nas estrelas, é meu destino Aumento o rap e se prepara Entendo que a gente tá vindo Quem vive de ilusão, mas tá sorrindo Até o mais inocente, tem que ser Era tão brosa, os homens no chão Pra te afogar, voceado, da própria morte Onda da visão Pouco, pinto, sensório, meu rap Dois que vai ser sete, eu vou ful Marinho, meu garuja Céu Marinho Okada Marinho Okada E depois de sair É igual a dona Auto Filismo Cara